Então, a proposta da quaresma para nós sempre foi e sempre será também a questão de, nesse tempo, que é um tempo propício, um tempo bom, a gente intensificar um pouco mais a oração, a penitência, o jejum. Então, entra dentro desse aspecto da gente colocar-se diante de Deus e exercitar-se naquilo que vai me colocar numa dimensão de amadurecimento maior, na fé, na esperança, na caridade também. Então, o fato de eu me privar de alguma coisa nesse tempo vai me ajudar realmente a eu crescer mais para Deus e também crescendo mais para os irmãos também. Então, sempre não é o fim em si mesma, a esmola, a oração, a penitência, mas é um meio que nós temos para que nós possamos alcançar com mais liberdade, com mais facilidade o nosso objetivo, que é amar a Deus, sobre todas as coisas, e amar o próximo como Cristo nos amou. Eu acho que em tudo nós temos que ter um limite. Então, esse autocontrole de nossas atitudes diante da sociedade, diante do outro. Então, tudo isso daí, eu acredito que é um aspecto que ajuda a gente a crescer, a amadurecer, a se tornar mais pessoa humana, mais fraterna, mais justa, dando mais possibilidades ainda de crescer na solidariedade, na misericórdia, na compaixão. Também no aspecto da tolerância, o nosso mundo hoje nos pede tanto a questão da tolerância, ter tolerância com a falha, com o erro do outro, acolhendo o outro. Então, essa temperança, ela vai como que nos ajudar. Parece que dá a impressão de que a gente vai nos amarrar. Mas acredito que isso vai nos libertar para que ainda seja mais para os outros, com mais liberdade, com mais fraternidade, com mais irmandade. Obrigado. Obrigado.